Vamos lá galera, estamos aqui pra um vídeo muito insano, olha esse começo, sente, ó o repio Ó, ó, ó Uuuuh, é isso aí, Clebito Estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês o que será muito em breve o futuro do Fortnite Como assim, Charshock? É o seguinte, mano Este mapa aqui foi feito pelo Nevert7, um criador de mapas insano E ele é um exemplo, tá, de 1% do que o Fortnite vai se tornar quando chegar o criativo 2.0 No sentido de que vai dar pra criar coisas insanas que não são relacionadas ao Fortnite Battle Royale Como a gente já falou pra vocês E eu e o Clebito vamos explorar esse modo aqui, esse mapa juntos Parece que é uma coisa bem legal que tem que derrotar um boss, né Clebito? Aham Tá preparado? Não, não Olha o que eu tenho aqui, Clebito Oi, ai, ai Bom, a gente não pode se matar, já é um começo bom Ah, você tá tomando dano? Não Ah, tá Não, a gente não pode se matar Ok, vambora, Clebito O Clebito e só foi isso Olha ele voando ali lá na frente É, o bichão, né Olha essa lua, mano Acho que é, velho Olha, pessoas que passaram o mapa Caraca, deve ser mó difícil então, Clebito Aham Que dificuldade isso aqui aí Hum, vamos começar de easy, Clebito Beleza Só pra gente testar Vai que não passa nem do easy, aí vai ser embaçado Ah, só muda a nossa vida, eu acho Ah, deixa eu ver Hum, nossa Cai muito a vida Quanto tem no hard? 200 Meu, é 2.400, 200 Tá bom Aham Vai, vamos lá Com 2.000 Vamos Ok, let's go então Começou a nossa saga Para derrotar o grande boss Eu bati a cara na parede, velho Apareceu uma mensagem aqui pra mim Ah, é? Aham Green Reaper é o nome Eu boto minha tela aí que tá mostrando também Beleza, beleza É que tá em japonês Então se alguém aí quiser traduzir pra nós nos comentários Tamo junto Boa Será que tem alguém Deve ter, né? Um cara que fala japonês Ah, certeza Tá, pra mim não apareceu não Ah Vambora, vambora Tu chega no perto dele Vem que vem Nossa, é mó cena de filme o bagulho, velho Velho, essa chuvinha aqui, mano Olha esse céu Olha esse céu, as pedras voando ali, ó É, mano Galinha Ué, eu ouvi essa galinha também Olha, start the battle Apareceu pra você? Apareceu Yes Cadê ele? Ui Ai, eu já tomei Eu já tomei Acho que tinha que pular Eu já ia ter morrido, velho Cadê o homem? Vem Ele voou lá em cima Olha, cuidado Nossa Nossa Eu tomei mais 100 Que isso, Clebito? Hã? Tá, ele vai teleportar pra cá Você tomou? Aham, mas agora não Ah, eu tomei mais 100 também Mano, que é isso? Como é que a gente bate nele, velho? Ali, 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 ali Corre, corre, corre Ué? Ah, sumiu Nossa senhora É muito difícil, Clebito Opa Mano, eu não sei onde ele tá Eu tô atacando Aham Eu dei 55 dele Toma, toma, mano Mano, ele é insano, velho É, beleza, beleza, beleza É isso, é isso Vem, que que é isso? Como que o cara construiu isso, velho? Olha ele aí Ué, não tô dando dano É Eu acho que só dava pra dar bem no comecinho Quando ele caiu Nossa Ah, eu tomei de novo Tomou? Acho que esse tem que ficar bem nos cantos Eu matei a galinha Por quê? Não, não sei se ela dava alguma coisa Tá todo miado já Ó Você tá aqui, malucão? Olha, tem um monte de zumbi Cuidado Tá bom, matei Eu dei um ataque nele Dei um ataque nele, eu acho É, ó Ele tá com 34 de vida Acho que mostra ali no canto Ah Tô vendo, tô vendo 32, 31 A gente tá atacando ele Boa, boa, boa It's time to get serious Agora a parada vai ficar louca Ele mandou tipo isso É tipo isso a tradução, né, Clebito? É Agora o bang ficou louco Vem, cuzão O que é isso aí? Mano Ô, eu fico pensando O cara construiu Mano, o cara construiu isso Antes do criativo 2.0 Ai Eu tomei, velho Ó Correu nele Toma, palhaço Mano Mano, eu tô fatiando ele, Cleb Beleza Ele tá com 24 Mano Ai Ai meu Deus Eu vou tomar Eu vou tomar Ai Eu tô com 770 de vida Quanto você tá Também, também Vai pros cantos Tô no canto Tô no canto Eu acho que a galinha é pra te ajudar A fugir dos ataques, tá ligado Ah, velho Como eu dizia desse Sim, sim Esse eu tomei também Tô com 670 de vida Também Cadê ele Aqui Vem 22 Ai 17 Mas tá quase Quase Tamo quase Ai, tomei Eu não consegui de vida Não consegui atacar ele Ó ele aqui Ih, ih Aham Esse da cadeirinha é bom, velho É a cadeirinha aqui Vem, vem cadeirinha Vem cadeirinha Vem cadeirinha 7 de vida 7 de vida Tô com 400 Ah, eu vou morrer Nossa, cuidado Vou morrer, mano Não vai nada Vem cadeirinha Vem cadeirinha Cadê ele? Eu apareci lá Nossa, velho Eu apareci lá em cima Olha isso Ele tá loucão ali, mano Cadê? Mano, ele tá lá em cima Ele voltou, ele voltou, ele voltou Ele voltou Vem, tio Desce aí, irmão Ai Quase eu tomei, velho Nossa senhora Desce aí, palhaço Desceu? Nossa, eu tentei correr pra ele Mas não consegui Ai Tô com 200 Ai, tô com 200 Ai Vem, 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 vem Nossa, eu tomei 86, tô com 86 Três Dois Dois Tô com 86 de vida Ai, 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 morreu Tá Tá Eu tô com 86 Você tá com quanto? Eu tô com 20 Vem, tem que dar o hit certeiro nele, Clebito, agora Aham Ah, fugi Cadê ele? Agora Vai, 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 Clebito! Vai, 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 vai Let's go! Ai, o zumbi Nossa Mano, cadê ele? Ele não morreu Ele tá com 0 hit points Ai, poxa Conseguiu, Clebito! Mano, eu achei que a gente ia morrer, velho Na moral Eu também, velho No easy, velho Tá, eu vou clicar aqui no... Não sei o que significa Ok, olha Olha, tem um To the end Vamos teleportar, Clebito? Vamos ver Vai To the end Nossa, thanks for playing, velho Cara, como que ele fez esses avisos, né? Tipo, é tudo tão diferente É, é que lançou essa semana uns novos dispositivos, esse de aviso aí Mano, que que é isso, velho? O cara fez um novo jogo dentro do jogo, velho Basicamente Mano, galera Eu gostei demais Eu quero que você comente aqui o que que você achou, tá? E mais Se você conseguir passar no médio ou no hard Eu quero que você me mande uma printzinha lá no Twitter Em arroba charchoque ou em outras redes sociais, tá? E eu quero ver o seu nomezinho ali na tabela, demorou? Então é isso, galera Eu quero que você também diga pra gente Você gostou que a gente traga mapas, né? De criativos muito inovadores como esse daqui Se você gostou A gente pode trazer mais como esse E quando lançar o Criativo 2.0 A gente vai construir mapas assim Tô muito ansioso E é isso aí Valeu, Clebito Um abraço E tchau 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 Tchau